Olá, pessoal! Professora Samara aqui para dar início à nossa série de vídeos sobre a química orgânica. Também conhecida como a química do elemento carbono, que está situado na sua própria família e possui número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12, além do mais, é conhecida como a química da vida, pois várias cadeias carbônicas estão presentes em organismos vivos. O carbono é um elemento tetravalente, ou seja, fará quatro ligações, e isso é comprovado pela sua distribuição eletrônica. Vamos lembrar? Por possuir número atômico igual a 6, a sua distribuição será 1s², 2s² e 2p², totalizando 4 elétrons na última camada. Agora, seguindo a regra do octeto, precisará de mais 4 elétrons para se estabilizar. Para isso, será feita a ligação covalente, aquela com compartilhamento de elétrons. Então, sempre que vocês virem, esse traço significa um compartilhamento de 2 elétrons da ligação. E que isso pode ocorrer de 4 diferentes formas. Podemos ter o carbono se ligando com 4 elementos, com uma ligação para cada. Ele pode se ligar com 3 elementos, criando esse ângulo, e há duas maneiras diferentes de ele se ligar com 2 elementos, com 3 ligações em uma, e também com 2 ligações para cada elemento. Essas geometrias são importantes porque elas respeitam as nuvens eletrônicas dos outros elementos. Lembrando que nenhum elemento fará 4 ligações diretas com outro elemento. E o carbono não é uma exceção para isso.